Bom, começando o programa de hoje, a gente vai falar de sustentabilidade. Essa palavra grandona, né? Que tá em moda hoje em dia e graças a Deus que ela tá na moda. Porque, ó, a gente tem que economizar água, a gente tem que separar o lixo pra coleta seletiva, a gente tem que reciclar o máximo de materiais que a gente pode, não é? Evitar o uso de sacolinhas plásticas. Fazer aqui um adendo. Onde eu fui no mercado, peguei um cacho de banana e coloquei no carrinho, né? Aí meu filho falou, mãe, você não pôs o cacho de banana no saquinho? Aí eu pensei, mas precisa? Um saquinho a mais pro cacho de banana? Ela tava ali, inteirinha. Depois já vai botar no saquinho na hora que passar no cacho. Então, um saquinho a menos no mundo. Fiz minha parte, não é? São ações sustentáveis, gente, pra melhorar o nosso planetão, não é verdade? Vamos lá. Agora você sabe que a sustentabilidade também tá no que a gente veste, né? Nas nossas roupas, nos nossos acessórios, nos nossos sapatos, em muitas coisas. E a gente pode sim fazer uso de tudo isso no nosso dia a dia. Vamos conferir. A gente não trabalha com nada, nenhum tipo de matéria-prima de origem animal e nenhuma matéria-prima de fora do país. Então a gente valoriza muito isso dentro da nossa confecção, dentro dos nossos produtos. As confecções terceirizadas, a gente costuma conhecer a história deles, costuma conhecer como eles trabalham, pra aí a partir daí a gente começar o negócio, começar a produção das nossas peças, das camisetas. A gente tem uma linha super legal aqui, que é a linha Eco Pet. A cada duas garrafas que a gente retira do meio ambiente, a gente consegue produzir uma camiseta, sendo ela meio algodão orgânico, 50% de algodão orgânico e 50% de poliéster. Dentro dessa nossa linha, da nossa ideologia como marca, procurar parceiros, como a Vert, na verdade, que é um deles, é uma marca francesa, tá? Que tá há um tempo razoável aqui no país. Tem as mesmas preocupações que a gente aí com o meio ambiente, com o cenário nacional. A gente trabalha exatamente, diretamente, com a linha vegana deles, tá? Que são produtos feitos de algodão e borracha, a borracha toda extraída da Amazônia, tá? De seringueiras da Amazônia, e o algodão produzido no Nordeste, todo ele orgânico também. Então a gente, sempre que procura parceiros, tanto dos produtos acabados, como dos nossos produtos, dos fornecedores, a gente procura manter essa linha sustentável. A sustentabilidade não tá somente nas roupas ou calçados. Ela também está presente nos acessórios, como nesse óculos, feito de madeira. São óculos que têm alta resistência, são bem mais leves, e são feitos totalmente à mão. Então isso torna eles um produto muito exclusivo, porque você nunca tem um produto igual ao outro, devido aos nós e às veias da madeira, então fica uma coisa bem exclusiva e muito bonita. Você tem um produto que é totalmente biodegradável, então você pode... É um produto que posteriormente pode ser descartado, sem causar nenhum prejuízo à natureza. Então esse é um dos grandes benefícios do óculos de madeira. Diferentemente dos outros produtos, como acetato e metal, que tem que ser descartado de uma certa forma, os de madeira não têm essa deficiência nesse caso. O produto acaba sendo a consequência do que você acredita, do que você quer vender ou quer passar a imagem que você passa para as pessoas que vêm na loja. É gratificante saber que muitas pessoas já estão vindo. É bacana que eles associam a nossa marca com o meio ambiente, com essa parte sustentável, enfim, com o desenvolvimento dessas peças. Muito legal, não é, gente? Daí você fala, mira, mas muitas peças sustentáveis são caríssimas, não dá para a gente comprar. Concordo com você, porque realmente a demanda é outra, né, gente? A fabricação é outra, o material é outro, muitas delas empreendem a própria manual, né, completamente ali a energia da pessoa que está fazendo, né, como por exemplo os óculos que a gente viu em madeira.